Olá pessoal, esse vídeo não é apenas para PO ou PM, pessoas que trabalham com produto digital diretamente na gestão do produto, mas sim para todo mundo que trabalha com produto digital, afinal todos nós somos impactados por um menor ou maior grau de confiabilidade no processo, de como as coisas estão sendo tocadas. Eu fiz uma enquete aqui no LinkedIn só para verificar a tendência do que eu venho percebendo sobre frustração de carreira. Por incrível que pareça, na pandemia ou pós-pandemia, as pessoas de agilidade sofreram maior impacto no mercado por lay-off, por uma série de mudanças culturais que aconteceram, só que é bem mais visível a frustração de quem trabalha diretamente com produto digital, até porque essa frustração não vem diretamente dessa crise da pandemia e já vinha sendo sentida um pouco antes, mesmo com a fartura de dinheiro no mercado, de transformação digital, entre outros pontos que em teoria deveriam impulsionar a gestão de produtos digitais. E no Brasil me parece que é bem pior do que no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos. E esse vídeo é justamente para trazer uma abordagem que não só foi o coração da estrutura do framework Prodops, que eu acabei desenvolvendo nesses últimos cinco anos, mas sim, era o meu playbook pessoal de como não me frustrar trilhando uma carreira de produto digital, de gestão de produto digital. Eu vou trazer três blocos. O primeiro, eu vou falar sobre o processo que eu acredito que seja o principal da nossa frustração, o desdobramento da estratégia no modelo operacional e na criação das táticas. O segundo bloco, eu vou falar sobre o segundo processo decorrente disso, que é a existência de uma área disfuncional ao longo dos 20 anos que foi criado na cultura de gestão de produtos digitais. E o terceiro bloco, eu vou trazer esse guia, que é o meu playbook, para vocês, se faz sentido vocês utilizarem, vocês seguirem ou acreditarem no que eu vou falar. Bom, primeiro bloco, eu quero dar um passo atrás. A gente tem toda uma literatura hoje basicamente feita de nativos digitais para nativos digitais. E quando a gente olha para o mercado, as big techs, aqueles que nós consideramos como exemplo de nativo digital, que vem fortemente guiado pelo modelo de produto digital, eles são uma minoria no mercado, até lá nos Estados Unidos, até no Vale. Só que serve como um farol. Todo mundo tem que olhar para aquilo e seguir o exemplo. E até aí tudo bem. E eu acredito que tem que ser dessa forma mesmo. Só que qual é o grande problema? Existe pouca literatura para aqueles que já estão numa empresa centenária, numa empresa de bastante tempo, até com uma tecnologia já bastante avançada, que querem seguir o mesmo caminho e fazer uma gestão product-led ou guiada por produto. E isso não é trivial. Então, qual é a grande frustração das pessoas de produto? Elas leem uma literatura, elas imaginam uma forma de execução. Quando chega na vida real, quando vai aplicar nesse tipo de ambiente, a coisa é muito diferente. Só que vamos dar um passo atrás. Em qualquer empresa, não só digital, mas principalmente nas não digitais, nas tradicionais, toda cultura é projeto de sustentação. Todo modelo foi construído ao longo dos anos e foi sendo acomodado de forma orgânica. Tem seus vieses, tem seus problemas, só que ele tem uma velocidade X. Ele não consegue acompanhar a velocidade de um nativo digital. E por isso que todo mundo deseja uma transformação digital, incluir aquilo que os nativos digitais fazem, as big techs, conseguem demonstrar. Só que qual é o grande problema? Mesmo nessas empresas, um C-level, ele não tem um controle total sobre a direção do negócio. Geralmente, você não faz parte da estratégia. A estratégia já veio desdobrada em projetos estruturais, projetos corporativos, muito diferente de um Netflix, muito diferente de uma Amazon, onde ela vem construindo toda a cultura de você entregar um software, e as pessoas apoiarem aquele software para a melhor entrega de serviço aos clientes. Não é assim que a banda toca do nosso lado. Então, o que acontece? Você fica frustrado porque você lê que vai fazer discovery, vai encontrar o que o cliente quer. Só que, naquele tipo de empresa que você leu na literatura, além de ser data-driven, existe um equilíbrio muito forte nos interesses do cliente. Às vezes, até um peso é maior na entrega do cliente do que somente nos interesses da companhia. No modelo tradicional, é o contrário. É muito centrado nos interesses da companhia e o cliente vem em segundo lugar. Então, só por essa natureza, você não imagina que a vida de um C-Level é fácil. Ele tem que competir com os pares dele. Então, mesmo um diretor no nível de diretoria estruturante que define o famoso top-down, e muitas vezes você vem com aquela, uma demanda chegou aqui como uma pastelaria, simplesmente passaram por cima do balcão e não parece fazer sentido. Não é que não faz sentido, é que você está totalmente fora das discussões do porquê que aquela demanda foi criada. Muito fora. E quando ela desce, ela já desce para uma estratégia de tática. Você agora vai ter que, dado um comprometimento que já foi estabelecido, você vai encontrar a tática para entregar. E é assim e vai continuar até que essa empresa crie uma cultura diferente e adicione ao seu modelo operacional. Isso é uma grande parte da frustração. Só que na hora que você entende como a coisa funciona, esse ponto a gente vai tratar no último bloco. Eu vou dar um passo agora no segundo ponto, no segundo bloco aqui desse episódio, sobre o que eu acredito que é uma grande parte das nossas frustrações. Só que esse bloco eu vou falar, talvez num tom bastante agressivo, se você for frágil, bastante sensível, com certas palavras e com certos discursos, pula para o terceiro bloco, vai direto para a solução, sobre o framework e o playbook que eu quero mostrar para vocês. Se você for forte, segue aqui no segundo bloco, onde eu vou falar sobre a desfuncionalidade da nossa área. Quando o produto digital nasceu, ele nasceu dentro do movimento ágil ali nos anos 90. O Scrum foi um dos maiores divulgadores. E o primeiro paper do Scrum, por volta de 95 ou 96, se eu não me engano, ele falava o Product Manager, não falava o Product Owner. Esse Product Owner veio como uma brand para dar aquele reforço, aquele empoderamento no que se queria demonstrar, que era sair daquela cultura de projeto de sustentação, onde a estratégia já vem desdobrada por um bando de cilevas, etc. E agora existe um Owner que vai definir e equilibrar o escopo das necessidades da empresa, que até então era o único foco, para as necessidades dos serviços que o cliente quer consumir. E aquilo veio em um caldeirão cultural, como começaram a surgir as Big Techs, naquela época ainda Yahoo e outras empresas que praticamente, talvez pela sua idade você nem tenha ouvido falar. E foi se desenvolvendo toda a parte de produto digital. Só que houve um desprendimento, agilidade virou uma carreira, produto virou outra, desenvolvimento continuou o seu rumo, onde antes tudo era junto, inclusive Scrum Master, por exemplo, era para ser a transição do gerente de projeto, o líder técnico do time. Enfim, mudou-se bastante, mas foi criando disfunções em cima de um modelo que já era disfuncional. Na época da cultura projeto sustentação, foi-se desenvolvido e criado cargos como analista de requisito, que já é uma disfunção. Não faz o menor sentido você destacar uma pessoa para traduzir o desejo do usuário ou cliente, naquela época muito mais usuário do que cliente, em uma estrutura, em uma peça de software. E se você for dev, não ria, que eu vou pegar pesado, porque você é burro, nós somos burros. Eu não sabia falar também, a gente não sabe se expressar. Eu desafio você que é técnico a entrar numa reunião e não falar nenhum termo técnico. Não pode falar sobre databases, sobre Kafka, sobre Java, React. É o maior desafio para a gente, a gente não sabe traduzir. Eu tenho 25 anos de carreira, até hoje eu tenho que combater esse mal, que é saber traduzir. E aí você destacava pessoas que muitas vezes nem eram técnicas, mas algumas eram técnicas, que sabiam falar com outros seres humanos e criou-se toda uma disfunção, acoplando mais gente ao time, criando mais ruído, porque na hora que você coloca mais intermediários entre o desenvolvedor, aquele que está transformando a ideia numa peça, com aquele que está demandando a peça, você vai criando mais ruído. E o que aconteceu com o produto nesse tipo de empresa? Foi mais ruído ainda. É bastante comum chegar num ambiente onde foi criada uma área de produto digital e ela entregar menos, ou pior do que o tradicional, do que a área que já estava acostumada. E isso é muito lógico, porque a velocidade é a mesma de quem vinha e você está entrando numa cultura que não existe, mecanismos para você desempenhar aquilo que você leu na literatura. E aí o que acontece? Esses analistas de requisito, eles foram simplesmente transformados em PO na adoção do Scrum, principalmente porque quando a gente fala de agilidade hoje, só existe Scrum. Ah, eu faço agilidade. Que agilidade que você faz? Só existe um método hoje. Ou você faz Scrum, ou você faz algo caseiro. Porque todos os outros métodos morreram, praticamente só sobrou Scrum sendo desenvolvido no mercado. Então, o Scrum já contaminou totalmente a agilidade, ao ponto de que não existe agilidade sem um viés de Scrum. isso significa que a definição e o entendimento do que é uma pessoa gestora de produto, ela sofreu uma certa deformação ao longo do tempo. E aquele PO, que agora deveria ser o Product Manager, mas foi um analista de requisitos, renomeado, eu comecei a criar uma estrutura com especialista de produto, que não faz o menor sentido. Desculpa se você é um especialista de produto, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas não faz o menor sentido quando você vem acompanhando o que deveria ser a gestão de produtos digitais. Você tem níveis de gestores de produtos digitais, mas você não tem um trabalho específico do gestor de uma pessoa de produto. O que isso quer dizer? Analogias são ruins, mas eu preciso usar uma analogia aqui. Dado a nossa profissão ser muito nova, o gestor de produtos digitais é como o maestro de uma orquestra. Quando ele sobe para comandar lá com a varinha, a peça, ele já preparou, aquilo é o release. A peça é o release notes dele. O trabalho dele foi organizar a peça, a sinfonia, mas ele não toca nenhum instrumento. E o que é que acontece? Quando eu era diretor de produtos digitais, por exemplo, eu caía no erro, eu vim de engenharia de software, de estar em uma reunião discutindo o nome de tópico do Kafka. Eu só percebi isso quando um copar meu que vinha do marketing estava definindo valores de uma campanha de marketing com um time de marketing brigando por certos números. E aí eu percebi que eu fazia a mesma coisa com tecnologia. E não é esse o papel no curso de Prodops. A primeira interação que eu faço com as pessoas que estão na sala é qual é o papel de produto digital. Todo mundo fala corretamente, mas incompleto. Porque é muito difícil você dizer realmente quais são as atividades que o gestor de produto digital faz. Quais são os artefatos? Quando você olha para o marketing, quando você olha para o desenvolvedor, para o design, você consegue falar muito claro. O design vai entregar o Figma com a estrutura, o desenvolvedor vai entregar no repositório o código da release, o DevOps vai preparar a pipeline. Você consegue identificar. O gestor de produto não é ele que escreve as stories, não é ele, dado que ele não escreve, não é ele que refina e entrega. Não deveria ser, já é uma outra disfunção. Então, tem uma série de disfunções que prejudicam o entendimento de quem está montando e liderando na área de produtos. Só que a gente não vai resolver isso, essa disfunção tão rápida, se é que um dia vai ser resolvida. Em conta disso, o convite que eu faço a vocês é, agora indo para o terceiro bloco, entrando no terceiro bloco, como eu desenvolvi um passo a passo para enfrentar esse tipo de ambiente. E assim, eu gostaria que alguém tivesse me ensinado isso lá atrás, eu fui acompanhando aquelas pessoas que eram mais bem-sucedidas liderando o produto, e como é que elas estavam fazendo para perceber qual era o melhor mecanismo. E aí eu criei três passos para fazer isso. Eu percebi que, passo um, no primeiro passo de conhecer, você vai demorar uns seis meses aproximadamente para ser a primeira e única pessoa a ser perguntada sobre qualquer coisa no escopo que você tem o accountability, ou seja, aquilo que você é cobrado por entregar. O problema nesse tipo de ambiente é que você não tem o ownership. Talvez você nunca terá. O ownership é da liderança, que definiu os projetos estruturantes da empresa, e toda entrega de negócio, os novos negócios da empresa. Eles ainda têm isso. E você agora precisa ser a pessoa que mais conhece o gestor de produto, aquele que lidera o produto, é quem sabe responder e tem que ser a primeira pessoa a voltar com a resposta. Por que isso? Na hora que alguém te perguntar alguma coisa, uma pergunta técnica, que provavelmente você não sabe, e se você for novo na empresa, provavelmente você não sabe nem as perguntas de assuntos que você domina. Não tem problema. Você, e eu monto uma tracking list, eu vou colocando todas as perguntas que me fazem e eu corro contra o tempo. Eu tenho que ser a primeira pessoa a voltar com a resposta. Porque na hora que eu não faço isso, o que é que acontece? A pessoa veio e me perguntou, um assunto qualquer, ela foi no Tech Lead e perguntou, ele respondeu. Na segunda vez, a probabilidade dela ir direto no Tech Lead é muito maior. e ela me deixa fora de qualquer discussão que está rolando sobre o produto. E todas as discussões que estão acontecendo no seu produto, elas vão impactar em menor ou maior grau na confiabilidade que você tem em priorizar. O que isso significa? Que se você ficou fora de uma determinada conversa e aquilo gerou alguma demanda que vai entrar agora ou depois, até que você descubra, refina, e entenda por que aquilo foi gerado, você já foi deixado de lado. E multiplique isso por todas as interações que acontecem dentro da empresa, você perde a capacidade de controlar o roadmap do escopo que você domina. Então, em seis meses, você tem a obrigação de ser a pessoa e seis meses, dando um tempo independente da complexidade. Às vezes vai variar para mais ou para menos, dependendo do tão complexo que é a sua área, mas é um marco para você se atentar. Passou de seis meses, você já tem um clima crítico. Você tem aproximadamente 90 dias com aquela velha desculpa, acabei de chegar, eu estou conhecendo. Depois disso, o problema é seu, sobre qualquer coisa que existe no seu escopo. Então, se você conseguir em 90 dias, é perfeito, seis meses, você já precisa se preocupar. Passo 2, ao ponto que você conseguiu atingir esse objetivo. Você é a pessoa que responde qualquer coisa, ou pelo menos, todo mundo entende que você é o que responde mais rápido sobre qualquer dúvida, você vai entrar na fase de conquistar. Você vai demorar aproximadamente 18 meses para fazer isso. Então, você teve um ciclo de seis meses para montar um ambiente informativo onde você controla o ruído, você vai resolver o problema principal que a gente trata no Prodops, a entropia da informação. Então, você é aquele que está mais próximo do 1. A entropia é medida entre 0 e 1 e você é quem está mais próximo do 1. Quando você entrar na fase de conquistar, você já é reconhecido como uma pessoa que responde sobre qualquer assunto. Você nunca é deixado de lado, você começa a participar e ter a palavra na mesa. Com ou sem o accountability, e até esse ponto você não tem o ownership, mas você é um conciliar. Você é começado a ser envolvido em todas as discussões. Tem que manter sempre esse padrão de ser o primeiro a responder, manter continuamente esse papel e agora você vai começar a conquistar o ownership. Você vai ser o verdadeiro PO agora do produto. Ao passo que você é sempre consultado sobre qualquer decisão, você começa a colocar suas impressões. E agora você consegue até captar o político para ajudar no rumo aonde o negócio está indo em relação ao cliente e não só isso. Eu considero quatro dimensões. Os interesses do cliente, os interesses da empresa, os interesses das pessoas, dos times envolvidos no negócio e os interesses puramente de tecnologia. Tecnologia basicamente quase nunca é um interesse sozinho, sempre está composto de algum outro interesse. Quando você conseguiu conquistar esse espaço à mesa e você agora é chamado para qualquer discussão e todas as discussões passam por você, você já tem o conhecimento e uma sabedoria de imputar os números corretos para a análise. E aquela demanda que parecia ter caído do nada para você, você participou dela desde a originação. depois de 18 meses, os 6 primeiros meses foi conhecendo, até 18 meses você já conquistou a sua posição, agora você veio para a fase de comandar. Você vai começar a desenvolver até 36 meses. Uma estrutura e essa segunda parte eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, é que você vai conseguir fazer aquele discovery sonhado que você leu nos livros, que você fez, o Inception com o Caroli e ficou todo feliz que aquele seria o modelo. Nessa fase, porque você já determina o orçamento, aqui você consegue separar o que é upstream e downstream no orçamento, que é bem diferente, é bem mais complexo e requer agora um ownership e um accountability em conjunto como o gestor de produto. Você só vai fazer isso, só vai conseguir quando você define orçamento, porque não existe upstream sem um orçamento dedicado para se fazer isso, para que ele vire entregável e ele passe para um modelo de downstream e ainda mais, experimentos rápidos e efetivos precisam ser automatizáveis, onde você precisa construir toda uma esteira de colocar experimentos na mão do seu cliente final e isso não é barato, não é simples e não é fácil como você já percebeu. Bom pessoal, esse aqui é um vídeo sobre o playbook que eu utilizava e virou o core do próprio processo do framework Prodops. Então isso aqui está na origem do framework Prodops quando eu trilhava uma carreira de produto e eu tive que dar um passo atrás para construir o Prodops para ajudar as pessoas a criarem estrutura de produto. Se você concorda com tudo que foi falado aqui e quer saber um pouco mais tem algumas dúvidas comenta aqui na descrição do vídeo ou aqui nos comentários do vídeo ou no canal que você recebeu esse vídeo fica os meus contatos aqui no canal Prodops fico à vontade para responder e tirar dúvidas de vocês e acompanha que eu estou extraindo bastante material do curso de Prodops e outros vídeos associados a isso já foram lançados e vocês podem acompanhar o desenvolvimento não só do Framework Prodops mas também muitas dicas para a gestão da carreira de produto entre outras carreiras aqui cobertas no canal até mais e sigam o canal